Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Tamo aqui com o The Forest mais uma vez, vamos fazer mais um acabamento aqui nessa nossa casinha doida. Quem tá comigo aí é o Illusion, fala aí Illusion. Tá aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Illusion. É Illusionista. Deixa eu pegar, cadê meu carrinho? Vou começar o trabalho escravo. Mano, eu perdi o carrinho, cadê o carrinho? Ah, tá aqui. Esse carrinho, na verdade era seu esse carrinho aqui. Não, qualquer um, tanto faz. Carregando tá bom. Vou pegar. Nossa, que gargato tá aqui o negócio. Doideira. Bior que não é o PC, o jogo é tão leve. Caraca, você desmatou o lugar aqui. É, que é ninja, mano. Tá vendo? E pior que tem um... A gente deu uma adiantada aí pra, né? É, deu uma adiantada aqui pra poder... Trazer pra vocês mais fácil. Tem uns dentro da água, hein? Derrubou a árvore, caiu lá dentro, então não teve nem jeito. Eu não sei como que ela cai na água não, hein? Não tem não? Não. Não. Ah, eu tava pensando que tinha. Mas caiu, fazer o que, né? Já deu. Bora lá. Vou soltar esses dois. Ó, vou ensinar o glitch pra você. Vem cá. Vamos lá. O que você tem que fazer é que você tem que encostar o carrinho aqui, ó. A cabeça dele aqui do carrinho, ó. Você tem que encostar aqui, sair e entrar de novo, ó. Pronto. Ah, entendi. Basta ali no pilar ali. Pronto. Agora saio e agora pego de volta. Bugou, filha da mãe. Ó, gente. A gente tá fazendo sem janela mesmo. Porque... Porque tá bugando quando a gente coloca com janela. Resumindo, não sei fazer. Aparece aqui. Quando você chega perto, erra. Você viu? O que será? Ah, é a jan... É a janela aí, ó. É isso. Aí, ó. Quem é o pro aí agora, hein? Mano, que merda. Então vamos destruir essa... Não, faz aqui. Faz uma aqui, ó. Faz aqui, ó. Não, sempre põe na terceira. Sempre põe na terceira. Terceira? Olha aqui, ó. Não, terceira não. Segunda, ó. Segunda é essa aqui. Então destrói ela. Essa aqui é a segunda. Essa aqui. É a segunda. É sempre a do meio. É a do meio. Então, peraí. Vamos fazer aqui. Ela tem que destruir, infelizmente. Deixa eu ver aqui. Eu não sabia disso, ué. Ah, aqui, ó. Aí, coloca. Aí, entendi aqui, ó. Ó, já fiz uma janela. Ué, por que a janela bugou aqui? Não é pra ter bugado, mano. Por que bugou aqui, mano? Não é pra ter feito a janela. Ué. Não entendi, não. Aconteceu. Eu armei aqui pra janela. Comecei a colocar madeira. Não entrou. Tem que colocar mais uma madeirinha aqui pra ver. Deixa eu ver. Deixa eu pegar uma lá. Ah, tem uma aqui, ó. Vou pegar aqui. Oi, passarinho. Tudo bom? O passarinho subiu no meu dedo, mano. Olha que da hora. Ah, entendi. Ah, entendi. Pronto, é só completar aqui. Ué. Ah, é o gargatinho aqui. Vem cá, gargato. Ah, escapou, filha da mãe. Tinha que pegar o carrinho, né? Isso é o tal do Mula. Cadê o carrinho? Vamos pegar uns tonquinhos, mano. Vamos pegar um toco, mano. Pra não reverter a cagada que eu fiz aqui. Não, é, agora a gente já descobriu, mano. Jogando que se aprende. Cadê o bicho? Ah, figa da mãe. Ah, tem um aqui também comigo. Sai, figa da mãe. Nossa, tem um tanto, mano. Nossa, isso é que é forte. Fíga da mãe. Ah, mano. Olha que bagulho feio que ficou. Olha aqui. Ah, mano. Sai de perto, bichinho chato. Não dá tempo nem de eu ver, mano. Ah, eu vou morrer. Tô nas últimas. Deixa eu subir aqui que eu já tomo remédio. Eu acho que remédio dá, né? Vamos ver se dá. Mano. Olha aqui como ficou feio isso. Vai ter que destruir. Pombão aqui, mó feio. Ah, mas eu acho que é bug mesmo desse negócio. Ah, deixa mesmo. Olha aqui o bug aqui, ó. Pode ver, ó, desse lado aqui, ó. É bug do jogo. Olha aqui, olha aqui. É, é bug do jogo mesmo, mano. Tem jeito não. Deixar assim. Esse outro lado como ficou. Ah, pior que esse lado ficou legal, né? Esse lado. É, só se deixar esse lado sem. Deixar normal. Vamos ver esse aqui como fica. Deixa eu colocar. Pronto. Vou pegar alguma coisa aqui. Tem passarinho aqui, ó. Nossa, eu tô cego, hein? Peguei passarinho. Cadê o outro que eu tinha visto aqui? Ah, eu perdi a pena. Isso, busquei. Tentar destruir isso aqui e tentar fazer de novo. Não acertei. Ah, tá ali, ó. Ué, cadê ele? Ah, tá aqui, mano. Filha da mãe. Subiu. Esse aqui é o chicken. Beleza. Beleza. Eu acho que eu acertei agora, hein? Então, vamos ver. Vamos ver se ficou legal. Ah, sai de perto, se os bandos de filha da mãe. Não, tem madeira aí, mas tem um... Tem um canibal chato aí, já. Bem nesse mato aí. Tem aqui, ó. Onde eu tô, ó. Também caiu, ó. Bem aqui tem mais. Tem um monte de árvore caído. Acateceu o carrinho, hein? Já vou levar pra lá. Leva lá. Vou... Vou encostar. Oxente! Nossa, o carrinho tem uma decorada aqui. Horrores. Como fala, minha mãe deu uma avoada. Avoada. Já viu isso aí? Avoou, avoou. Ah, esse aqui não ficou feio, ué. Ué, perdi o som onde tava. Ah, tá aqui, ó. Esse aqui ficou um bom, mas tipo, quase nada. O barquinho tá aqui, pá. Tem mais madeira aí? Tem, vou pegar aqui, ó. Não tem muita, não. Tem que cortar mais. Ah, tem aqui, ó. Quer que eu levo? Pode levar, eu vou... Colocar mais aqui, ó. O carrinho tá aqui, ó. Eu preciso comer alguma coisa. Peraí, deixa eu colocar alguma coisa ali no fogo. Se não, acaba comigo. Fazer uma apresentação, né? É, dá pra fazer também. Né? Eu tenho só um pedacinho só aqui, vamos ver se dá pra fazer alguma coisa com isso. Falta mais quatro madeira. Quatro, então. Pronto. Vamos cortar madeira. Vamos cortar mais uma. Ó, tem uma aqui. Eu tenho uma aqui. Deixa eu cortar essa outra aqui. Ó, tem quatro. Tem tudo desse lado aqui, ó. Ah, não. Sai daqui, filha da mãe. É queimar o corpo desses vagabundos. Né? Tô com sede. Tem água aqui, né? Tem. Nossa, quanta madeira no meu Deus. Você viu, ó. Que é madeira? Tem aqui, ó. Tem muita caiu no rio, mano. Não, mas ali na beirada tem como catar ainda. É, então. Já deu, já. Já, então já é. Tem mais. Ah, tem aqui, ó. Prantinha aqui, ó. Não, prantinha. Escarga isso aqui, mano. Não tô louco, não. Oxente. Não era azul isso aqui, não? Tô viajando. Nossa, eu tô enxergando demais. Sem brincadeira. Aqui, ó. Pronto. Ó, vem aqui ver como é que ficou. Vamos lá. Tô indo. Gente, eu tava indo pra casa errado. Aí sim, agora você vai fazer alterado, né? É. É, gente. Eu tô terminando a casinha aqui, mano. Agora o planejamento do teirado. E agora o teirado? Qual o esquema vai fazer? Aí você me... Quebrou, né? Fazer reto? Vamos fazer reto? Também? É, porque vai fazer o segundo andar. É, depois faz o segundo andar. Aí faz a escada aqui, ó. Quer ver? Não, desse lado não dá, não. É, faz um buraco. Ih, como que a gente vai fazer a escada? Faz essa outra escada aqui assim, ó. E dá a volta e sobe aqui. Faz outro buraco bem no meio, qualquer coisa. Enquanto eu vou deixar sem essas torres. Beleza. Eu vou planejar aqui alguma coisa. Ah, é, aqui é a amadilha, ó. Colocar aqui. Deixa eu ver o que eu preciso colocar. Preciso pegar mais uma. Vem cá, vê esse telhado. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver. Ah, eu vou ter que pôr um piso em cima, porque se pôr o telhado ele vai ficar assim, ó. É, ele vai ficar bugado. É, então esquece, tem que pôr um piso. Aí, ó. É, colocar desse jeito. Aí coloca o outro. Coloca o telhadinho. Tem que pôr o piso, então. Não pode pôr o... Mano, de longe, tá muito da hora. É, mano, tá ficando louco. Vamos começar a construir? Pode começar, eu só vou fazer uma amadilha aqui, eu já vou ajudar. Tem aquelas que estão lá no rio ainda. Vamos comer aqui. Uma parada pra comer. Olha, falta pouquinho, mano. Falta 31. Deixa eu... Pode colocar aí, eu vou... Ainda bem que tem água agora. Daqui a pouco a gente faz uma plantação. Na verdade, dá pra tomar água. Tem uma carne aqui, tem uma aqui. Olha, falta um. Vamos pegar aqui. Tomar água. Nossa, falta só um stick aqui pra fazer uma amadilha da hora. Beleza, agora eu quero ver como que vai pegar o bicho. Das árvores que tinham caído no rio, né? Então, eu levo os carrinhos. Tem um aí. Cadê o outro? Tá lá em cima? É a bandeira amarela. Ah, a bandeirinha amarela, né? Ó, tem um aqui. Tem que trocar essa amarela por outra cor. Mais chamativa. É. Pegar um verde. O meu tá verde. Trazer o carrinho pra cá. Tá precisando que eu não tinha mais. Apesar que eu vou desmatando ali. Enquanto você vai pegando esses outros aí. Cadê aqui o bachadinho? Fazer o bug dos bug. Só os bug do milênio. Tá pra descer que tá ruim. Vai enchendo os carrinhos e deixa pra mim, velho. Porque pra você... Aqui é muito ruim, velho. Pra você subir. Não, não tem problema não. Técnica de ninja aqui. Eu vou cortando aqui, mano. Eu vou cortando aqui. Porque aqui tá faltando já. Vou desmatando aqui já. Tem que descer esse cara meio virando assim. Meio... Uma libuga. Meu carinha já cansou. Vamos ver. Recupera a estamina aí, meu filho. Madeira, meu filho. Vamos lá. Cortar mais. Cortar isso aqui, ó. Pra gente ter um espaço vago pra gente ver. Se você der aí, você enche o carrinho e faz o... Deixa o carrinho ali embaixo pra mim. Você tá deixando eles aqui, né? Beleza. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Vamos trocar. Aham. Aí. Vou ter que derrubar mais. Ou tá aqui, ó. Ah, tem dois troncos aqui. Deixa eu derrubar. Olha que esquisito. Só buga do lado esquerdo. Do lado direito não buga. É até o lugar pra bugar. É aí que eu quero ver onde tá esse bug aí. Já pra saber. Caraca, né? Tamo com 30 já. Falta mais 32. E aí, dois. Você encheu aquele carrinho ali? Não, eu tava cortando. Acabou. Ah. Tem que pegar aqui, ó. Tá. 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 Ah, os bichinhos já estão aqui, já, pra encher o saco. É, dois. Cadê o outro? Eu até esqueço que não é da praia da praia. É, tá pertinho. É, já encheu. É, aqui já encheu. Deixa eu ver o seu bug lá. Vai lá. Ó, você encostou o carrinho aqui, ó. Encostou o carrinho. Aham. Vem aqui, vem aqui, entra nele de novo e sobe aqui em cima. Ah, é o mesmo bugzinho que tava lá, que é óbvio. É. Beleza. Ah, vem aqui. Morre, diabo. Quebrando a casa aí, diabo. É. Acertando aqui. Morre. Pronto. É, o gargato ficou preso na pedra aqui, ó. Ah, sa... Ah, peguei o gargatão. Tem mais ali. Tem mais ali. O que você vai fazer? Ah. A fogueira aqui, ó. Acende ela e começa a tacar os corpos de burro. É. 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 Vamos cortar a árvore, né? Falta quantos já? Falta pouco. Falta. Acho que é 20. Então vamos derrubar. Vamos derrubar. Falta 20... Pouco. Eu não sou burro e eu não sei como, tá? Vai. Bom, aqui já derrubei um. Vamos derrubar outro. Ó, sempre que você cortar, enche o carrinho, véi. Se não der, pode dar uma deslizada. Vou acatar outro carrinho lá. Vem, cadê? Cadê o tronco que caiu aqui? Ah, já pegou. Deixa eu ver aqui. Cortar eu já encho. A madeira aí, cuidado. Até enchei esse, eu acho. Até enchei esse aqui, ó. Esse outro carrinho lá já completo. Então eu vou cortar isso aqui. O meu já tá fraquinho aqui. Eu tenho que fazer um lanchinho pra ele. Na água não tem mais nada. Vamos fazer uma competição ali, quem tá mais fraco. É. O meu tá fraquinho. Nossa. Deixa eu colocar alguma coisa lá na fogueira pra gente. Eu tenho aqui. Olha. Tem algum corpo morto aí, de algum canibal? Aqui não. Pode tirar a perna e os braços, tá pra comer. Colocar... Colocar... Colocar foguinho aqui. Tem um filézinho aqui. Tem um argato aqui, ó. Tem um ladrinho. Tem um ladrinho. Cata o carrinho buggy e entra aqui já. Eu já enchi o aqui. Deixa eu comer aqui, senão eu vou morrer. É, come aqui. Eu não estou acertando o passarinho, filha da mãe. É que esse machado aqui é ruim demais. É bom só para cortar a árvore. É. Eu coloquei mais dois aí. Cadê o outro aqui? Vou passar em volta aqui de novo, meu filho. Aí, voltou. Falei para você voltar, você volta. É, mas estou ruim de mim. Jesus. Ah, tem outro aqui. Nossa, estou cego. Pronto. Já é. É só esse carrinho aí agora? Ó. Vem aqui ver como é que vai ficar. Vamos lá. É. Olha aí. Agora eu vou passar o telhadinho. Olha o esqueletinho do Ilus. Mano, você tá tudo bugado Parece que o universo tá na sua cara Colado com a sua cara Olha só